A delegacia fica em um ponto estratégico, no prédio do Centro de Educação Ambiental na área da Puticabana e ao lado do Parque da Floresta Fóssil. É a primeira delegacia de proteção ao meio ambiente do Estado. Uma delegacia, uma estrutura de segurança que vai permitir que a gente tenha mecanismos, estrutura de pessoal qualificado, equipamentos, aqui mesmo entregando equipamentos que vão para a região dos cerrados. Nós já temos uma estrutura nessa área de São Raimundo Nonato, aqui nessa região de Piripiri também estamos estruturando. Ou seja, é garantir que no norte, na capital, no centro, no sul do Piauí, a gente possa ter as condições de combater o crime ambiental. Nesse centro integrado, coordenado pelo secretário de Segurança, Fábio Abreu, coordenado pela área do meio ambiente com o secretário doutor Ziz, a gente tem as condições de trabalhar a área, tanto ambiental como essa área da proteção animal. Tivemos o cuidado primeiro de treinar, capacitar os profissionais e aqueles que terão relação com essa unidade, no caso da polícia militar, dos fiscais do meio ambiente, seja do município ou do Estado, e vão trabalhar em conjunto, de forma integrada. O fato do silêncio ser incorporado é que os crimes que são apurados pela delegacia do silêncio, no caso do sossego público, é crime ambiental. Então, se nós temos uma delegacia ambiental, nada mais correto do que incorporarmos essa delegacia ao meio ambiente. Ambientalistas e representantes de entidades que trabalham com a proteção dos direitos dos animais observam a iniciativa como um avanço. Na lei, agora, vão poder agir e punir essas pessoas que fazem maltrato aos animais, a flora, a fauna, a tudo que envolve o meio ambiente. Porque o procedimento, a gente acredita que seja mais rápido e que a delegacia seja mais enérgica, é diante dos crimes que acontecem em Teresina e no Piauí. A solenidade também marcou um reforço ao programa Pro Cerrado Piauí. Foram entregues motocicletas e veículos para as prefeituras de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro. O programa faz um controle de queimadas e desmatamento ilegal na região dos cerrados. Criamos as brigadas de incêndio em cada um dos municípios, assinamos termos de cooperação, fizemos toda a parte de educação ambiental e georreferenciamento da área, o cadastro ambiental rural das posses e propriedades rurais, identificando todas as áreas de APP e passivo ambiental desses seis municípios. E hoje estamos entregando aos três primeiros municípios que assinaram o termo, três veículos, picape e cinco motos para ajudar na equipe de brigadas e educação ambiental. Cada hectare que queima dá um prejuízo em torno de 3.500 a 4.000 reais por hectare. E nós temos atualmente no município de Uruçuí mais de 150 mil hectares de grãos plantados. Então, isso é de grande importância porque vai prevenir essa queima dos nossos cerrados, então vai aumentar ainda mais a nossa produtividade.